Em março, o Brasil exportou aproximadamente 18 bilhões de dólares e importou o equivalente a 13 bilhões. O saldo comercial registrado no mês foi de quase 5 bilhões de dólares, o terceiro maior desde 2017. No acumulado do ano, as vendas de produtos brasileiros foram de 53 bilhões e o país comprou o equivalente a 42 bilhões de dólares. O que é correlacionado com o crescimento da produtividade, que é o que de fato nos interessa, não é o saldo comercial, não é o quanto você exporta em relação ao quanto você importa, senão a soma dessas duas coisas, ou seja, a corrente de comércio do país. Esse é o nosso principal objetivo e é isso que a gente está voltado nesse governo, aumentar a participação do comércio internacional no PIB brasileiro. O resultado do acumulado do ano foi explicado por um evento específico em fevereiro, que acabou influenciando no resultado total. Foi o desligamento de termoelétricas brasileiras. Isso também influenciou no preço da venda de petróleo e derivados. Ainda segundo o secretário de Comércio Exterior, o governo trabalha em um planejamento para alcançar uma maior abertura comercial do Brasil. A ideia é atuar em três frentes para aumentar a inserção internacional do país. Esse governo vai focar em acordos comerciais de natureza norte-sul. É a famosa agenda norte-sul, como se diz no linguajar mais técnico. O que eu quero dizer com isso? A gente vai buscar fazer acordos com países desenvolvidos, que são os acordos que trazem os maiores ganhos potenciais das trocas comerciais. Um outro ponto fundamental dessa agenda é a normalização dos países do Mercosul, eu diria. Tornar os países do Mercosul mais próximos dos países do mundo, com as suas características, com estágios de desenvolvimento similares. A terceira dimensão, só para eu terminar, concluindo a explanação, são as chamadas barreiras não tarifárias. E aí esse governo tem uma agenda, o Ministério da Economia em particular, muito importante, talvez a mais importante de todas, que é a agenda de facilitação do comércio, que é a agenda de aumento da eficiência portuária brasileira, a redução dos atrasos portuários. Os produtos mais vendidos no mês de março foram os básicos, como algodão, milho, fumo e café. Os manufaturados, como veículos de carga e óleos combustíveis, e os semi-manufaturados, como açúcar e celulose, caíram. Já as importações brasileiras apresentaram aumento nas áreas de bens de capital, como veículos e máquinas, bens intermediários, como materiais de ferro e aço, e bens de consumo, como medicamentos. A gente vem aqui, naturalmente, numa recuperação lenta, e com a expectativa de crescimento das exportações nesse ano, aqui baseado na melhor evidência e base de dados disponível possível, alguma coisa como 2,5% de crescimento das exportações ao final desse ano. Para o lado das importações, a gente está prevendo alguma coisa ao redor de 8% de aumento de importações para esse ano.